Ponta Grossa tem vocação para ser um grande centro empresarial. O Hotel Planalto está no coração da cidade, próximo a tudo. Com fácil acesso às principais empresas, onde você encontra toda a estrutura e conforto necessários para reuniões de negócios, convenções, encontros e eventos corporativos. E um restaurante para cafés, almoços e jantares. Hospede-se nos melhores apartamentos com conforto e praticidade. Hotel Planalto Ponta Grossa. O encontro da modernidade com a tradição. Hotel Planalto.